Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho, no vídeo de hoje vocês conferem mais uma aventura de Ark, galera, olha só, tô na minha base aqui, que não é mais minha base, essa minha base vai ser abandonada, na verdade já foi abandonada pela galera, que eles foram fazer a base em um outro lugar do mapa, já botaram a cama, só que como eu tava dormindo aqui, eu não fui na base nova ainda, que eles fizeram e falaram que tá bem melhor. Mas galera, eu fui sair da base e começou a chover, olha aqui que tem me perseguindo, um tigre level 36, cara, vou matar ele aqui pelo bug, vocês não vão acreditar que aconteceu ontem, esse bug aqui da parede, ontem, um dinossauro Rex ficou preso nessa parede aqui, eu consegui matar ele com essa spear, aqui ó, matar ele aqui, assim ó, bem safado, bota a cara aqui, matar o dinossauro Rex pelo bug, cara, da parede, vou ver se ele bota a cara aqui, bota a cara, bota, bota, bota a merda, Deixa ele botar a cara. Bota a cara. Bota a cara, safado. Cara, esse bug, eles têm que corrigir essa parte de bater pela parede, sabe? É, lógico, o jogo tá em alfa, tá sendo otimizado e tal. Mas eles têm que consertar. Bota a cara, titanossauro X. Bota a cara, porra. Foi embora. Olha aqui, ó. Morre. Eu tô com essa lança aqui, cara, que não é do meu nível ainda. Eu tô quase voltando pro nível 15 e eu queria mostrar pra vocês nesse vídeo o que que tem de bom quando você chega no nível 15, cara. Quando você chega no nível 10, você consegue fazer madeira, base de madeira. Quando você chega no nível 15, você consegue fazer coisas muito legais, como arco e flecha, parece, calça de couro. Eu tô tentando matar ele aqui, cara. Se eu encarar esse bicho de frente, eu vou morrer, tá ligado? Eu não quero morrer agora. Aqui, ó. Vem, t-rax. Porra. Deixa eu botar a bola aqui. Ó, ó. Feito. Deixa eu ficar aqui colado nessa parede, cara. Porque só fica colado nesse puto. Vem, que safado. Morre. Morre, essa merda. Eu tô batendo na parede por enquanto, né. Porra, escuro. Morre, tua merda. Cara, que bugue bizarro da parede. E eu matei um t-rax ontem, cara. Eu peguei quase dois níveis direto. Eu vim do 13 pro quase 15. Só no t-rax. Nível... Acho que o t-rax era nível 10. O t-rax também evoluiu assim, mas era um t-rax. Também nessa porra aqui, o bicho. Enorme. E eu não gravei nessa hora, cara. Eu tava no domingo aqui em casa. Relaxando. Tava com a andarilha. E ela falou, por que você não grava? Já que tava jogando. Eu falei, ah, pô, não vou gravar agora não. Eu quero só dar uma upada aqui pra mostrar a mesma coisa assim pra galera. E aí, quando eu dou de cara com o t-rax na minha base. Eu corro. Caralho, t-rax! Ele corre atrás de mim. Eu saí correndo pra base. E na hora que eu fechei o portão, cara, ele parou na parede. Bugou no portão. Travou. Ele ficou preso aqui. Mais preso que o t-rax. Ele ficou preso aqui, ele segura. Ficou soltando aqui, ó. Porrada nele. Cadê você? Wild Sabertooth. Tigre antes de sabre. Eu sempre lembro do Tigre antes de sabre. Eu sempre lembro do Tigre antes de sabre do Power Range, cara. Porra, bicho. É resistente pra caralho, hein. E eu que tô fraco ainda. Eu preciso melhorar minha skill de força pra matar ele. Enquanto isso, cara, eu vou ficar aqui. Eu tô ficando na perda. Eu tô ficando por aqui, ó. Ele tá na merda, diabo. Ele tá ficando na merda. Tá sangrando já. Deixa ele voltar aqui que eu mato ele. É questão de paciência, cara. Morra, tirando o Saurex. Porra, cara. Tu é resistente pra cacete. Volta aqui. Voltou. Ah! Droga! Eu tô nessa tentativa aqui, né. Matar o Tigre antes de sabre. E eu queria mostrar pra vocês eu domando um animal. Só que eu não sei se eu tenho a capacidade dele. Ele tá na merda, cara. Ele tá vindo com tudo agora. Ele tá na merda. Eu tenho que domar um animal depois? Porque eu faço até o nível 15. Eu vou estar com mais arma. Arque flecha. Pra poder fazer flecha com veneno, com narcótico. Pra poder dropar ele. Cara, é só abrir essa porra. O que é que vai? Foda-se. Vambora. Olha que neblina. Vem, Tigre. Vem, Tigre. Vem. Vem, teu merda. Vem, teu merda. Matei, caralho. Safado. Passei de nível ainda. Vem, me dá tudo o que você tiver. Porra, cara. Tudo bem, né. Não foi uma vitória totalmente excelente. Mas você conseguiu matar um Tigre de sabre. Não é todo dia que você faz isso, né, cara. Tudo bem. Deixa eu ver o que eu upei de nível agora. Tô no nível 14. Não tô no nível 15. Tô no nível 14. Achava que eu já tava no nível 15. Mas não. Ainda falta mais um pouco pra upar. Então eu vou mostrar upando até o nível 15. Que eu consigo fazer calça, camisa de couro, arco e flecha. Uma lança. Que eu acho que é essa lança que eu tenho. Paraquedas. Uma cela de um animal que eu não sei o que é. E bastante coisa legal, cara. Deixa eu aplicar a ponta aqui. Eu tô com vida, alta estamina. Fortitude. Eu vou aumentar a minha força. Sim, eu vou aumentar... Sim, eu vou aumentar... É, eu vou aumentar a minha força, o peso. Deixa eu aumentar um pouco o meu melee. Tudo bem. Ó, eu vou aumentar o melee. Vamos aguardar. E não, cara. É o pep nível 15, sim. Eu tenho que botar em Grand Punch pra poder upar pro nível 15. Ele aparece... Beleza. Então tá certo. Eu achei que tinha confundido. Mas não. Eu tô no nível 15. Show de bola, cara. Olha só. Eu posso descobrir como é que faz. Hide pants. Hide shirt. Que é do couro. Eu posso descobrir como é que eu faço o arco. Um stone arrow. Legal. Que é a flecha. Um paraquedas. E um raptor saddle. Eu posso pegar um raptor e embarcar nele. Que legal, cara. Que foda. E construção de madeira também. Muito legal. Deixa eu descobrir logo como é que eu faço. Essas calças. Eu tenho um tacacete. O hide. O bow. Stone arrow. E o paraquedas. E o raptor saddle. Que eu posso descobrir como é que eu pego um raptor e montar nele, cara. Agora eu quero fazer essas calças aqui. O hide shirt. Ah. Que legal, cara. Ele meio que upa, né? A tua... A tua habilidade. Então você upa já pro... A camisa que eu upava, que eu tinha. Ela fica melhorada. Não fica mais aquela camisa de pano. Ela fica com a camisa de couro. Que legal. Não quero afeitar a camisa de couro. Dá pra dar upgrade? Não sei. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Dá pra dar upgrade. Ah, não. Não dá pra dar upgrade. Vamos botar a camisa. Ó, agora sim. Tô ficando de couro. Cuecão de couro agora. Quero um cuecão de couro. Faz. Cara, esse jogo é muito foda. Meu Deus. Comprem, comprem. Quem pode comprar, comprem. Compra, compra. Beleza. Calça de couro. Vou jogar essa porra fora. Ok. Deixa eu ver o que eu preciso pra fazer... Ah, o Merck Flash. Eu preciso de madeira e fibra. Vamos lá pegar isso, galera. Vamos lá pegar isso. E eu tenho um Raptor aqui. E pra fazer a cela do Raptor, o que eu preciso? Madeira. Cara, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu conseguir domar esse Raptor aqui. Eu vou tentar matar ele, mas não pra fuder ele. Eu vou tentar dar porrada. Esse é um Raptor? Não, não é um Raptor. É a porra do Dilofauros. Encoste. Morre, teu merda. Morre. Achei que era... Opa. Encoste não. Safado. Tem uma águia ali, caralho. A águia vai atacar. Matei o Dilofauros. Fica com a carne dela. Fica com a carne dela. Não me ataca. Não me ataca, hein. Isso. Fica com a carne pra você, safada. Esses animais grandes são fodas. Quando você mata um animal menor, ele vai pra cima do que você matou. Porque ele quer que quer a porra da carne. Tudo bem. Deixa eu ver aqui. O que falta pra fazer. Falta mais madeira e fibra. Ok. Vamos matar... Derrubar essa madeira aqui. E depois, galera, eu vou... Eu não vou mais ficar nessa região. Eu vou pra outra região. Que é a região da minha casa nova. Que eu não sei onde que tá. Se eu morrer, eu vou descobrir. Então, eu não pretendo morrer. Não pretendo morrer. Mas... Fica vivo. E vamos lá. Vamos pegar fibra. Pra domar um dinossauro, cara. Você tem que derrubar ele. Pelo que eu li. Você tem que derrubar ele. Não matar ele. Derrubar ele. Pra ele ficar inconsciente. Você tem que dar comida pra ele. E dar Narcoberry. Eu não tenho Narcoberry aqui. Eu acho que eu não tenho na minha base. Narcoberry. Então, provavelmente, eu só vou conseguir domar no outro vídeo. Algum dinossauro. E agora eu tô com a ferramenta adequada pra isso. Tô com um nível bom pra isso. Tô com um arco e flecha. Posso fazer a flecha com... Com veneno. Eu não sei como é que faz. Ao certo, tem que descobrir. Mas eu dei uma lida na internet. Que você tem como fazer isso. Vou pegar bastante fibra. Que é o necessário. Pro... Pra domar um dinossauro. Pausa pro cafezinho. Vamos lá, galera. O que vocês estão achando do vídeo de Ark? Sugestão, cara. E... E dicas pra mim. Serão muito bem-vindas. Críticas também. Sugestões pra que eu possa melhorar. Minha gameplay. O que eu posso fazer aqui pra... Trazer de conteúdo melhor, cara. Porque eu tô aprendendo o jogo. Então dicas de sujo será muito... Dicas... A sua dica será muito importante pra mim, cara. Eu li todos os comentários. Sim. Bom, tudo bem. Acho que eu tenho fibra suficiente. Pra fazer o arco e flecha. Tenho, sim. Pra fazer a flecha. Eu preciso de flint e fibra. Beleza. Vamos fazer... Três flechas. Que é o máximo que eu posso fazer. Eu preciso de flint. Tati e... E fibra também. Tudo bem. Tati a gente consegue fácil. Deixa eu bater aqui. E basicamente, cara. Pra você matar um... Pra você domar o animal, pelo que eu li. Basicamente, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que... Matar o animal. Derrubar o animal. Deixar ele inconsciente. Atacar ele até ele ficar um ponto de... De... De inconsciência. Se não, morte. E dali você consegue... Você consegue domar ele. Botando comida dentro. Se ele for carnívoro. Carne. Se ele for visareando... É... É... Sementinha. E frutinha. E se ele for um... Um animal tipo um... Um escorpião gigante. Você tem que botar... Carne podre. Exatamente. Carne podre. Bom, deixa eu assinar essa porra aqui. Enquanto eu faço... Eu tenho Narcoberry. Ou a gente pode usar Narcoberry também pra domar o animal. Mas o narcótico é melhor, cara. Ele é mais... Ele é mais potente. Olha, eu vou botar... A Narcoberry aqui. E vamos ver. Número 7. Essa é a Narcoberry. Quero testar em algum animal. Olha que legal. Caralho, eu tô evoluindo com vocês, galera. Puta que pariu. Agora sim. Quero ver quem vai pegar o Lérgolas. Que lag enorme ali. Deixa eu pegar mais material... Para fazer flash. Que é Flint. Madeira. Flint, Tati. E... Flint, Tati. E... E fibra. Ou seja, pedra, árvore e arbusto. Não é tão fácil quanto parece, mas... É o que a gente tem pra hoje, cara. Tati. E vamos pegar fibra. Caralho, sai. Meu Deus! Dois Chigres vindo na minha direção. Corre, Narilho. Corre, Narilho. Corre, Narilho. Fudeu. Fudeu, 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 fudeu. Os Chigres estão vindo na minha direção. Corre. Caralho. Meu Deus, Jesus. Caralho, Digre. Eu matei um. Será que é da família? Será que ficaram puto comigo? A águia parou de me seguir, né? Meu Deus, cara. Eu não vou poder voltar pra minha base nem tão cedo. Que merda. Deixa eu seguir pra aquele obelisco. A carne que eu deixei ali, já era, né? A carne que eu deixei ali, já era. Bom, acho que aqui eu tô mais seguro. Deixa eu pegar recursos aqui. Deixa eu fazer mais flecha. Pra fazer 19 flechas. Legal. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Sai, sai, inseto. Bizarro. Eu já morri pra você no outro vídeo. Cheio de inseto nessa porra. A gente não pode ficar parado. Batei um. Agora é você. Vem. Caralho, velho. Inseto maldito. Morre, inseto maldito. Morre, inseto maldito. Morre, inseto maldito. Porra, tu não morre, não? Que isso, cara? Não morre. Que bizarra foi isso, cara? Eu pensei que você tinha morrido. Ah, morri, cara. Morreu, quer dizer. É o bug danado que tem do jogo. Bom, eu ainda tenho grand points pra usar. Não vou usar agora, tá? Eu vou tentar usar com o que for necessário. Eu tenho uma galera que tá me ajudando, meus amigos. Então eu não preciso fazer tudo. Eu tenho que ocupar basicamente pro nível 20. Pra poder fazer as pias, fazer coisas melhores. Capacete de couro, bota, etc, etc. Deixa eu comer essas frutinhas. Deixa eu voltar pra minha base. Eu espero que o Shigas não esteja mais lá. Tem um Pterodate ali, vocês estão vendo. E o filho da mãe... Opa. Toma. Toma. Ah, ele tá morto. É que eu achei estranho. Esse bicho não ataca. Geralmente ele é sempre ataque. Bom, tudo bem. Já peguei carne o suficiente. Agora eu vou voltar pra praia. Eu vou voltar por aqui. Longe daqueles Shigas safados. Aí ele tem base de player inimigo. Ô, meu Deus. O que é isso aqui? Ah... Vamos testar que flecha nesse puto? Vamos. Toma flechada na cabeça. Ele tá bugado ali, ó. Toma. É, reclama. Reclama. Você tá bugado. Toma na cabeça. Caralho, saco e flecha é muito bom, cara. Toma, sentindo o Legolas do Senhor dos Anéis. Toma. Puta. Caralho, vi 10 flechas pra matar esse puto. Yes. Toma. Cara, 12 flechas. Então morre. Cara, quantas flechas tem que dar pra matar esse bicho? A flecha não é tão forte quanto a spear, né? Pelo que eu tô percebendo. Tô gastando muita flecha. Mas vamos testar. Caralho, eu gastei 20 flechas no bicho. 20 flechas e não morreu. É, exatamente. 20 flechas e não morreu. Vou matar um spear agora. Olhou, olhou. Ataque dos índios nessa porra. Caralho. Morre? Ele é level 20 e não morre? Que bizarro. Não é tão forte assim pra ele estar vivo. Olha como é que fica, cara. O animal fica com a ferida onde ele tomou porrada. Matei o parasal. Demorou, mas matei, hein? Me dá essas raids aí, vai. Safado. Bom, eu tô passando fome já. Eu tenho que voltar pra praia. Onde eu deixei minhas carnes assando ali. Deve estar podre se bobear. Tem outra fogueira ali. Tem outra mais à frente. Deixa eu pegar a minha fogueira. Porque a minha fogueira já tinha carne lá. Que porra é que ela tá andando ali? Que porra é que ela tá andando ali? Não vai me dizer que é o tigre não, né? Não vai me dizer que é o tigre não, né? Ah! Ih, não. É um... É tipo uma... Como eu posso dizer? Uma foca? Uma foca não. Aquele leão marinho? Não, é o tigre! É o tigre! Pega a porra da carne logo. Pega a porra da carne. Consome tudo. Foge dessa merda. Vamos pra base. Isso, vamos pra base. Tá? Deixa esse tigre pra lá. Caralho, cara. Esses tigres são foda. Parece que assim... O PVP nesse jogo tem play assim, cara. Eu ainda vou mostrar pra vocês treta. Eu tô me equipando. Eu tô upando o nível. E quando eu chegar no nível legal, a gente vai fazer a invasão de base com o meu grupo. Tá? Então... Provavelmente vocês vão ver logo, logo. Mas, cara... Enquanto isso eu vou me preparando e mostrando pra vocês como é que eu tô upando, cara. E já tô evoluindo. Tô evoluindo. Cada vídeo com vocês eu tô evoluindo cada vez mais. Tem dois tigres andando junto ali. Junto a águia. Olha eles brigando. Olha eles brigando, cara. Que foda. O tigre e a águia brigando. Olha que irado, cara. Todo dia que você vê uma águia gigante lutando contra dois tigres, a gente já sabe, não é verdade? Que jogo foda. Vamos pra casa. Vamos recuperar. Vai, abre a porta. Essa casa já não vai ser mais utilizada. Tá? Então essa base vai ser uma base invadida. É, largada. A gente tá fazendo o que a gente pode agora. Deixa eu ver se tem algum item aqui. Pegar o que tiver. Não tem nada. Provavelmente o sujeito tá todo podre. Não tem. Eu vou aqui pra cima. Abre. Vou tentar catar o máximo de recurso que tiver nessa base aqui, que eles deixaram pra trás. E partir pra frente. Então mostrando pra vocês a casa. Essa casa, ela era muito boa antigamente. Ela foi invadida. A gente reconstruiu ela. Fizemos um armário aqui. E a gente tem bastante coisa, cara. Tem bastante recurso. Fibra. Tem um arc flash aqui. Legal. Tem um arc flash aqui já. Vou pegar. Tem um paraquedas aqui também. Quer dizer, a galera deixou coisas pra trás. Mas, que coisas que podem ser reutilizadas, né? Bom, deixa eu tentar ver o que eu posso fazer aqui. Essa spear não. Essa spear tá ruim ainda. E deixa eu ver se eu posso fazer mais flecha. Eu preciso de tati. Tati tem lá em cima. Barra de metal eu vou levar lá pra cima. Ok. Legal. Esse armário... Eu tô pesado. Eu não consigo andar direito. Quando você fecha a porta, você tem que sair da casa pra fechar. Se você fechar ainda com ela andando por dentro da porta, cara. A porta fecha e você já era. Deixa eu subir aqui. Voltar pra nossa caminha. Isso aqui era um quarto. Como vocês podem ver. Isso já foi um quarto. Tem uma cama ali. Já foi um quarto. Eu não consigo pular porque eu tô gordo e pesado. Tira. Tô cheio de coisa aqui. A cama ali. E esse aqui... Oh! Caralho. Sobe. E esse aqui... Deixa eu ver o que que é. Quem é esse que é? Esse aqui é o... Quem que é esse aqui, cara? É algum... Algum parceiro da tribo aqui. Que tem uma cela de... Cara, a gente já tem uma cela, né? De parasauro. Se eu de repente pegar um parasauro, eu consigo... Chegar na nossa casa lá, né? Bom, tudo bem. Deixa eu pegar a tati desse meu amigo aqui. Ver se não tiver aqui. Joga tudo aqui. Depois ele recupera, tá? Vamos pegar a tati aqui. Vamos craftar essas... Trinta e dois spears logo. Spears não. Flechas. Trinta e dois flechas. Enquanto isso, deixa eu ver o que que eu posso recuperar aqui. Tá tudo legal por enquanto. A minha flecha aqui eu posso... Minha... Cara, eu confundi isso. Spear com flecha. Caralho! Joga aqui. Dá pra jogar. Ok. Alright. Vamos recuperar ela aqui. O que que eu preciso de recuperar? Preciso de hide. Hide eu tenho. Hide eu peguei bastante. Repara, hide. Essa carne a gente vai assar já já. E eu vou comer essas blueberry aqui antes que elas apodreçam. E galera, olha só que legal. Eu não sei se eu mostrei pra vocês no vídeo anterior, mas se você pegar essa nackleberry... E jogar ela aqui. Junto com carne podre você faz narcótico. E tem como você fazer flecha com narcótico. Eu não sei como ainda. Você faz isso. Eu não aprendi ainda a fazer essa opção. Que é você consegue dar a flechada do animal. Cai e você já começa a domar ele. Paraquedas aqui. Legal. Paraquedas você pode subir no morro e pular. E você voa com paraquedas. Eu vou mostrar no próximo vídeo como é que se faz isso. Eu vou tentar fazer isso sem morrer. Nunca fiz não. Beleza, cara. Está tudo bem por aqui. Esses ingram points eu vou aplicar depois. Eu vou botar esse... Flash aqui de novo. Vamos aqui. Eu não preciso botar... Aqui. Cadê a minha... Cadê a minha spear? Ah, deve estar aqui. Cadê a minha spear? Está no inventário. Pô, bichão. Cara, cadê a minha spear, caralho? Ah, está aqui. Que susto. Eu pensei que eu tinha perdido ela. Bom, beleza. A tocha... Para reparar ela. Eu só vou botar no inventário. Está tudo bem. Eu vou reparando as coisas por aqui. Vou preparar para a aventura. Eu vou preparar para poder domar um animal. Se eu achar um parasauro, eu vou tentar domar ele. Se eu tentar achar um filminho, eu vou tentar domar. Eu vou ver o que eu vou achar mais fácil por aqui para domar no próximo vídeo. E um repto. Também tem como domar repto, mas é mais difícil, parece. Bom, galera. Eu vou ficando por aqui. Consegui o papo do nível 15. Finalmente. O tão falado nível 15. Mas não tem muito nível pela frente. Minha base não vai ser mais essa. Muita novidade para vir por aí nos próximos vídeos. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se puder, deixe seu like. Eu agradeço muito. Se possível, compartilhe nas redes sociais e favorite o vídeo. Me ajuda bastante. E se inscreva no canal para continuar acompanhando a série de Ark e de outros jogos que vêm por aí. Muito obrigado e um forte abraço, meus amigos. Olha, já tem um machadinho. Show de rola. Show de bola. Ok, ok, ok. Onde você está, cara? Você está jogando na toaleta? Quem? Dentro da casa. Dentro da casa aqui. Oh, meu Deus. Olá, pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Posso perguntar algo? Você quer ir? Não, não, não. Especialmente. Você quer ter sexo? Nós temos uma equipe muito boa aqui, pessoal. Nós temos uma equipe de gringues. Caralho, cheio vários de gringues. Sim, eu tenho um ritual. Posso executar isso para vocês? Vem aqui, pessoal. Vem aqui. Vamos fazer um círculo aqui. Então, todos pressam F2 e vamos orar para o Senhor. Ok, pessoal? Então, repete comigo. Todos. Dear Lord. Dear Lord. Dear Lord. Dear Lord. Dear Lord. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. For being. For being. For being. Such a gay person. Such a gay person. I swear that. I swear that. I will never. I will never. Suck more dicks in H1Z1. Suck more dicks in H1Z1. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Let's know we are friends. Woo. Woo. Woo.